E aí E aí Olha eles estão parados lá Só que nós ímos Aí vai 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 Pode passar eles Eles não vão fazer nada Será? Já pegaram a gasolina Pode passar aqui Nós vamos lá em casa Nós vamos voltar e pegar essa gasolina Não é ele Não é ele É eles É eles Cinco minutos pra vocês correr daí Cinco minutos Cinco minutos pra vocês vazarem Tô indo lá em casa pegar o facão Vou pegar essa litro de gasolina Então rapaziada Já fomos lá em casa Estamos voltando agora Estamos tentando Dando uma ronda aí Pra ver se nós achamos eles rapaziada Cara não estamos conseguindo Achar eles rapaziada Nós deu umas par de voltas Já aqui né Elson Verdade Acho que eles moram por aqui Mostra o que que nós estamos agora Quero ver eles empeitarem agora rapaziada Como é que tá passando o carro Cara Olha isso É Brinque agora Brinque agora Rapaziada Estamos dando umas voltas Vamos entrar aqui Que nós foi pra lá Rapaziada Nós vamos entrar Será que vocês traem Sai aonde vocês traem do chão aqui? Claro que eu não sei Mas vamos indo mano Agora nós estamos com o trabalho Meu filho Rapaziada Nós estamos gravando tudo aí Então se der um BO Nós já mostramos Pra quem tem o poder ali Vamos esperar aqui um pouco Que tá vindo o carro Vamos esperar o carro Rapaziada Estamos tentando ir de trás Pra ver se nós achamos Deixa esses caras passar aí de boa Cara Eu não sei ano que essa rua sai lá Eu também não sei mano Nós íamos sair numa chácara de alguém Que particular Rapaziada Nós estamos indo de trás Pra ver se achamos Deixa eu pegar vocês Rapaziada Mostra aí Olha só Nem esse ano que nós estamos saindo Vamos tentar achar esse galão de gasolina Rapaziada O preço que tá gasolina tá louco Nós perdeu um galão desse Mais de 120 reais Não Nós íamos de trás rapaziada Nós íamos pegar esse galão aí Ih Olha lá Olha lá Ai meu Deus do céu Vai 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 né vai Não vai Mas está assinar Olha 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 o galão nosso Olha lá Olha o galão Aqui né Vem que eu vou dar um susto Mostra para eles Olha aí Caralho rapaziada Meu Deus do céu Cara Será que eles colocaram na moto deles A gasolina Não sei mano Faça a volta Vamos ver ele Meu Deus do céu Rapaziada Eu acho que eles abasteceram a moto deles com a nossa gasolina. Ih, vazaram já. Vazaram? Sem chance de nós pegarmos ele. Nossa, cara. Olha o galão lá, rapaziada. Está ali na frente. Deixa eu pegar o galão para vocês ali. Cara, eu não acredito que eles abasteceram, cara. Nossa, cara. Nem fudendo que eles gastaram tudo a gasolina. Aí, ó. Seja. Meu Deus, cara. Isso é um prejuízo, cara. E como eles iam ajudar agora o nosso amigo lá? Mano, agora... Tem que ligar para ele, cara. Tem que ligar para eles e já era. Morreu a missão, cara. Como que ele vai levar a gasolina para ele? Não tem mais R$120 para lá para ele. E eu também estou liso, mano. Cara, rapaziada. Fodeu. Fiquei sem ajudar o nosso amigo. Ficou por isso aí. Perdi uma gasolina. Não vai ter o que fazer, rapaziada. Estou suando aqui dentro, cara. Correria atrás desses caras. Ele já deve estar vazado no meio do mato e já era. Perdi uma esperança. Mas a saga continua, rapaziada. Não vai ficar isso aí. Eu vi bem a cara deles, rapaziada. Isso não vai ficar assim. Beleza? Rapaziada, a saga vai continuar, rapaziada. Não vai ficar assim. Vou trazer mais vídeos para vocês e... Eu sei agora que eles moram por esses lados aqui do interior, rapaziada. Não sei qual interior que é esse aqui. Parece que eles moram por aí. Vou vir atrás deles, rapaziada. Isso não vai ter... Você viu bem a cara daquele da moto preta? Aham, eu vi, eu vi. Da moto vermelha. Então, nós temos a noção de quem que é, rapaziada. Se nós iremos na rua aí, vai ter a volta do bagulho, beleza? Então, a saga continua. Se inscreva no canal e tamo junto, rapaziada, para acompanhar mais videozão aí. É nóis. Olha só que sexo... Colocaram aquela musiquinha do sexo lá. Cadê o revólver? Cadê o revólver? Mas você falou o preço da gasolina, não é? Oito rau, o preço da gasolina. E esse aqui também que tá escondido aqui atrás. Porém, você é tão tímido. Tímido, né? Você é bem ajeitadão, cara. Parei assim. Mas é assim, rapaziada. Vocês são... Foi mais uma comédia, hein? Uma sêmia que vocês fizeram pra vocês. Olha que tchau que eu mando, tá? Olha isso, rapaziada. Dão, tchauzinho, tá? Fala, rapaziada. Até o próximo vídeo, então. Tá verboando, né? Não, isso aí... Não tem processo. Esquisito, né? É normal. Não tá olhando, eu vim virar a cama. O que? Meu sapato vai cortar que eu vou fazer. Vou cortar, vou cortar. Trisão. 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 Legenda por Sônia Ruberti